Há mais de 100 anos surgiu um monge que deixaria seu nome para sempre marcado na história do sul do país. Ele percorria os três estados benzendo, fazendo profecias e mexendo com o imaginário de um povo que conhecia pouco além das cercas das propriedades. Ele ajudou a acender o estopim de uma guerra e teria desaparecido misteriosamente em um morro aqui do Alto Vale. É dia de conhecer São João Maria. Santo ou impostor, herói ou vilão, até mesmo os historiadores têm dificuldades para traçar o perfil da figura mística de São João Maria, o homem que vagava pelos campos, abençoava nascente, os curava doenças e fazia profecias, plantava cruzes e que teria surgido e desaparecido de forma misteriosa. Lages, na Serra Catarinense, tem uma ligação estreita com a história de São João Maria. Era milagroso. Parece meio benzedor, né? João Maria era um profeta, era um andarilho e ele tinha uma inteligência natural e as suas falas, suas frases se eternizaram. Mas quem foi, afinal, São João Maria? O historiador Paulo Ramos de Erengoski já dedicou grande parte dos estudos a este assunto e explica. Na verdade, eram três monges. Em 1844, desembarca no Brasil o primeiro, o italiano João Maria de Agostini, profissão, solitário, eremita. E lá ele viu que havia um campo fértil, porque é preciso que se diga que a presença da Igreja Católica na região era muito fraca e o povo tinha uma ânsia de alimento espiritual. As versões da morte dele são incompletas. Há quem diga que foi bater na América do Norte, em Nevada, onde até existe um túmulo. E sabe o que ele previu? Que seria sucedido por outros monges. E no final de 1800, surge o segundo monge, João Maria de Jesus, nome verdadeiro Anastas Marcaf, um argentino. E ele usava a mesma vestimenta, parecida com a do primeiro, não igual, mas o mesmo gorro de pele de onça, e também se dizia curandeiro, mágico, mandraqueiro, e começou a reunir muita gente em volta dele. Ele fazia as fogueiras dele só com grinfas. E ele dizia assim que ele só usava grinfas porque um dia a humanidade iria ter necessidade de sobrevivência para respirar da madeira e da mata. Louco o cara dizer isso, né? Levando em consideração que há 100 anos atrás nós tínhamos uma mata virgem fechada, em média de 90 a 95% era mata fechada. Algumas frases de João Maria ficaram marcadas na história. Tenho pena das pessoas que virão atrás de nós, porque haverá muito rastro e pouco pasto. Linhas de burros pretos de ferro carregarão o pessoal. Uma estrada preta vai matar muita gente. Gafanhotos de asas de ferro serão os mais perigosos, porque deitarão as cidades por terra. E sabe onde ele teria desaparecido? O Morro do Taió, em Santa Terezinha, seria encantado por ser a última morada de João Maria. A gente se criou na região, né? Vendo o pai sempre falando dessa história, João Maria. O nosso João Maria da reportagem também se criou no pé do morro. Isso ali, desde o tempo que nós era criança, sempre meus avós falavam que esse homem ingestia, né? Tem uma porta de um lado ali, o falecido pai sempre falava que ele sabia ali onde é que era aquela porta. E falta falar ainda do terceiro monge, José Maria, desertor da polícia paranaense, que trouxe da antiga profissão um fuzil e comprou a briga pelas delimitações do Estado. E é aí que entra a história da Guerra do Contestado. Quando ele começou a juntar gente, cerca de 80, 100, 200 pessoas, ele constituiu o reduto, o primeiro reduto, o reduto do Irani. A reunião dos descontentes esbarrou ainda em outro fato marcante, que virou minissérie. O Brasil autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que o dono da empresa tinha também uma madeireira. Como pagamento, ele recebeu 15 quilômetros para cada lado da linha de trem. Quem morava nestas áreas foi expulso. Muita gente foi à falência. E quem trabalhou na obra, ao fim, também ficou desempregado. E isso criou uma massa de desempregados na região. Começou a se juntar com esse pessoal do São José Maria. O coronel João Galberto resolveu atacar o reduto do Irani em outubro de 1912, que é o que marca o início da Guerra do Contestado. Só que o João Galberto avançou e com 80 homens foi cercado e trouxe uma arma só pesada, que era uma metralhadora, caiu dentro d'água, já não funcionou. Então, eles conseguiram vencer a batalha do Irani. O coronel João Galberto foi morto, mas o José Maria também morreu nessa batalha. O seu gorro de pele de onça ficou jogado no chão, todo ensanguentado, porque conseguiram acertar na cabeça dele. Todo aquele que crê na palavra não morre. Alguns de vocês farão a passagem comigo no dia da primeira batalha. Mas logo após o período de um ano, voltaremos com o sagrado exército de São Sebastião e os doze pares de França. Eles não enterravam os cadáveres fundo, eles enterravam um palmo abaixo da terra, porque eles achavam que os cadáveres iriam ressuscitar e iriam constituir o exército encantado. Só que ao longo do tempo, as histórias desses três homens se confundem, como se fossem uma só. Os três monges tinham uma característica em comum, a peregrinação. Abdicaram de qualquer bem pessoal. E além do mais, eles estavam envolvidos em uma lenda, da bilocação. É o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você era uma pessoa que sofria das cadeiras, coisa assim, e ele curou. E eu tive a felicidade de comprar um terreno bem perto, onde ele fazia posada, né? Porque ele permaneceu por três dias ali na Restinga Seca. Ele bebia só água de determinadas fontes e começaram a surgir lendas, que onde ele caminhava, a água era uma água santa. Plantava uma cruzinha e então surgia a lenda que essa cruz reverdejava na primavera e no verão. Em Lages, um dos pontos de peregrinação é a Igreja Santa Cruz, onde está guardada uma das cruzes de João Maria. E tem também lenda envolvendo o principal cartão postal da cidade. E segundo a lenda, uma escrava, uma negra cativa da época, ganhou um neném, um filho que não era legalizado, digamos assim, e ela abortou essa criança e ficou no tanque. Se criou a lenda da serpente do tanque, que o rabo da serpente está lá no tanque e a nossa catedral ficaria a cabeça. E a santa, a Nossa Senhora dos Prazeres, estava com o pé em cima da cabeça da cobra. João Maria profetizou que se um dia tirassem aquela santa da igreja, a cidade iria inundar-se. Muito bem, lenda, história, crença, fé, não sei. Eu sei que chegou uma ocasião que o bispo da época, Dom Daniel Austin, se não me falha a memória, ele tirou essa santa para restaurar. Coincidência ou não, no segundo dia, a cidade de Lages estava embaixo d'água. Quer dizer, o povo, os católicos, enfim, os seguidores, a religião, enfim, teve toda aquela movimentação. A razão foi retirada a santa. E o que aconteceu? O bispo mandou colocar a santa de volta no segundo dia. O sol estava maravilhoso, 28 graus. Com a santa no seu lugar, a população vive sobre a crença de João Maria. São João Maria é um ídolo. E agora a igreja católica, apostólica romana, que tinha uma certa distância dos monges, é natural, porque era ela, né? Agora ela aceita. Eles viram que isso é uma espécie de cristianismo popular, que com a ascensão de papas como João XXIII e o Papa Francisco, estão se reaproximando a igreja das populações. É assim também em outras dezenas de municípios dos três estados do sul, que mantém nas praças e parques monumentos em homenagem aos monges. É assim também em Santa Terezinha. Tem a Romaria que acontece no dia 12 de outubro, né? Sempre que dá muita gente procurando uma cura, uma doença, e vem acontecendo, sempre vem acontecendo. Mas os mais novos hoje esquecem, né? Algum fala alguma coisinha, mas é pouca coisa, né? Mas eu acredito que sempre haverá interesse nesses episódios, até porque ele já foi traduzido para o francês, um dos meus trabalhos, o movimento messiânico no contestado brasileiro. Isso é estudado na Sorbonne, na França. Às vezes, certas coisas são estudadas mais lá fora que aqui dentro, né? O tempo pode até esconder algumas memórias, mas a história dos monges e a sua importância são como uma chama. Sempre há uma faísca se acendendo em algum lugar. Música 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 Música